Música Bem vindos ao mais do Pedro Presto No episódio de hoje vamos falar mais uma vez sobre quadrinho nacional Tentando manter essa programação de pelo menos um programa desse por mês E dessa vez eu peguei três revistas só Foram revistas um pouco maiores Ou que geraram uma reflexão um pouco maior do que as que eu estou acostumado E aqui tem Voxley Hill, Devorados e Frankenstein 200 Gostei das três edições, em especial da Voxley Hill Mas as outras duas também são bem legais Dessa vez eu vou voltar a falar sobre quadrinhos de terror Não necessariamente Devorados nem é tanto assim Mas quem acompanha os vídeos, principalmente esses de quadrinhos nacionais Viu que nos primeiros eu tinha uma certa reclamação Que eu gosto de quadrinhos de gênero Principalmente de horror e também de ficção científica E aí eu reclamava porque tinha muito pouca produção nesse sentido Mas de uns anos pra cá isso vem crescendo bastante E eu acabo comprando grande parte do que é de terror E por isso que acaba que os vídeos vão ficando sempre nesse mesmo gênero Mas vamos lá Vamos começar com Frankenstein 200 Isso aqui foi um projeto do Catarse Muito legal Comemorando os 200 anos do lançamento do livro do Frankenstein Da Mary Shelley E... Bem, é uma revista que reúne seis contos De 12 artistas diferentes São seis histórias que vão trabalhar o tema desse Prometeus moderno De formas completamente diferentes Eu gostei muito de Jurupari É meio que uma continuação do livro do Frankenstein Meio que muda um pouco as datas Mas tem uma sensação de continuação da história Com os dois monstros, né O monstro e a sua noiva Vindo... Tentando fugir da sociedade... Da sociedade ocidental, europeia Eles vêm inclusive pra Amazônia Mas percebem que mesmo Mesmo em locais tão distantes O medo do grotesco Ainda é constante na humanidade É uma história Eu achei bem legal Tudo é narrado através dos olhos da noiva Que é essa companhia do monstro É uma trajetória bem triste Mas que vai terminar numa certa superação E numa certa independência da personagem Que acaba ficando longe mesmo Até mesmo do monstro de Frankenstein Gostei, acho que foi uma das histórias que eu mais gostei nesse volume Depois... Bem... Como se trata de antologia São seis contos diferentes Então cada conto vai atingir o leitor de uma forma diferente Então eu acho que algumas vão ser melhores E outras vão ser piores Pra determinados tipos de pessoas Eu quero destacar alguns Esse Jurupari é um deles O outro é o segundo conto mesmo Do Hector Lima com a Jogue Marans Ele tem uma arte Mais... Parece feita no grafite Tudo em branco e preto, né? Esse volume inteiro E... Meu... A história Ela vai pegar essas freiras Que vão fazer o seu próprio Frankenstein Lá... Pra... Meados do século XIX Com o intuito de proteger as mulheres De qualquer tipo de violência Espalhando meio que esse grito feminista De libertação da sociedade machista É... Bem interessante a forma como Como essas freiras Elas trabalham devagar Tentando criar o seu... O seu protetor De uma sociedade Que... Assim como a nossa E a nossa é cria dessa É completamente machista E violenta contra a mulher Esse monstro Ele vai servir Pra dar também Certa liberdade Certa independência Pras mulheres Que estão... Que estão próximas desse monstro É... Outro conto Bastante interessante E eu acho que Pra não ficar falando sobre todos Que eu gostei Acho que praticamente todos Vamos pro terceiro conto agora Com o Jorge Barros E a psicótica E o Make Me Feel So Young Uma música do Frank Eister E... Bem... Esse aqui é o primeiro trabalho Dessa psicótica aqui Com... Ela já é uma artista Ela é formada em artes visuais E trabalha desenhando Mas é a primeira vez que ela escreve Uma história em quadrinhos E... Bem... Ela consegue trazer uma... Uma narrativa muito interessante Nessa arte que me pareceu Um pouco de cordel Um pouco de... De revistas independentes Mais dos anos 70 Até talvez 80, né? De fanzines E... Bem... Aqui a gente vai acompanhar Uma enfermeira Que é contratada Para um novo serviço Ela... É um serviço Meio estranho Meio obscuro Ninguém sabe Exatamente o que esse médico faz E aí aqui a gente tem As grupos Do Frank Eister Que doam partes Doam órgãos Os seus órgãos Olhos Pernas E... Para construir esse... Esse ídolo delas Então o ídolo É uma construção De parte do próprio corpo delas É bem interessante A... A metáfora Que eles querem criar E é um conto de horror Bastante... Pesado até Gostei Achei bem legal E tem as outras histórias Eu não vou Me alongar Para não ficar o vídeo Só sobre essa revista Outra coisa interessante Que na introdução A gente tem um prefácio Do Carlos Primatti Traçando um pouco Dessa trajetória Do Frankenstein Do monstro do Frankenstein Tanto no cinema Quanto nos quadrinhos E na... E na literatura Nesses últimos dois anos Nesses últimos duzentos anos É uma coisa bem pontual Mas é um texto Bem interessante de se ler Bem De Frankenstein duzentos A gente vai para Arquivos secretos de monstruário Box Nihili Esse aqui é um... É uma revista 1.5 Ela se passa entre Monstruário 1 Que já foi lançado Que é do Lucas Oda Com Mário Cal Tem participação do Danilo Freitas Da Maria Paula Ferraz Dias Nas cores No design E o Monstruário 2 Que vai ser lançado aqui Esse ano Nesse mundo de monstruário A gente acompanha É um mundo Muito parecido com o nosso A diferença é que Os monstros Atingindo certa idade Cada pessoa tem que escolher Seu próprio monstro E o que ele representa E tal Ele é quase que uma entidade Ele é Na verdade Uma entidade Quase que física Que está sempre acompanhando As pessoas E é uma história bem legal Eu já falei sobre ela Em outro vídeo Aqui especificamente A gente vai acompanhar Um professor Que estuda Essas Representações físicas Do medo De cada pessoa É o professor Aldo Fisternis Ele faz A maior especialista Do mundo Nessa Nessa linha Dos monstros E ele faz Várias Apresentações É um professor Bastante renomado Até que ele Acaba sendo confrontado Por um aluno Que fala Que Essa coisa De estudar Os monstros Através Desse Tripé Simples De monstro Medo E psique Ele é completamente Furado Porque Isso pode funcionar Para algumas pessoas Mas não Para uma sociedade Que vive Através De monstruosidades Muito maiores Que essas representações Do medo E é o preconceito Seja ele racial Ou étnico Social E qualquer coisa assim O aluno Nessa Justamente Nessa discussão Ele vai mostrar Para o professor Vai fazer o professor Repensar Refletir sobre Sua própria Sua própria linha De estudo Mostrando que Mostrando que Todos esses Os maiores monstros Da sociedade Eles são Estruturais São aqueles que geram Desigualdade E normalmente Muito grande Com a nossa sociedade Com o nosso dia a dia Infelizmente Com o nosso dia a dia Com a nossa contemporaneidade No decorrer da leitura Esses vários paralelos Eles são mostrados Vozes dissonantes Vozes dissonantes Que são silenciadas Por quem grita mais alto Um local onde Mesmo dentro das universidades Onde Não está aberto a debate Simplesmente Aquele que fala mais alto É a voz Que pertence Que cria a verdade E aquelas verdades Que são as mais confortáveis Para as pessoas Verdades Entre aspas Não sei Eu gostei bastante Da leitura Eu não estava Eu estava esperando Uma leitura agradável Eu gosto Do Lucas Oda Do Mário Cal Já faz tempo Que eu acompanho os dois E estava esperando Uma revista Bem interessante Mas Ela Me surpreendeu Me surpreendeu Porque atingiu Um outro nível De discussão Ela Para mim É quase que um manifesto Da nossa sociedade atual Mostrando que Esse Vox Nihili É a voz do nada A voz Que é silenciada E que ninguém Quer Escutar Bem Vox Nihili É uma ótima leitura Eu acho que ela tem que ser Descoberta Para aqueles que ainda não leram E vale a pena ir atrás Gostei Gostei bastante E Bem Para terminar Para deixar esse vídeo Um pouquinho menor Devorados Uma publicação Da Draco Da editora Draco Aqui a gente tem o roteiro Do Eric Santos Cardoso E do Cirilo Lemos E do Cirilo Lemos Com a arte do Márcio Gostler Aqui é uma história Muito Menos de horror Embora Ela tenha um horror Um horror social De pessoas De uma pessoa em específico Não é o protagonista Que ele Sofre bullying A vida inteira Por não corresponder A uma ideia lendária Do seu próprio sangue Dos seus próprios ancestrais Mas é muito mais Um drama Épico De fantasia medieval Com esse nobre De uma família Completamente decadente Que resolve aceitar Um desafio É um desafio De renascimento Dessa sociedade No momento que ele Quer fugir da sombra Do pai Conseguir uma boa condição Para sua família Para sua mulher E A sua esposa E o filho Que ainda está para nascer O Personagem Principal O Duran Draconian Ele vai se submeter A vários perigos Para Tentar Conquistar E domar Um dragão É assim Que nessa sociedade Essas pessoas Acabam se destacando Ele vai Com isso Ele se torna Um general E Bem Ele consegue Um pouco Que reviver O que é A sua O que a sua família Trouxe para toda Essa sociedade Então Essa Eu gostei da revista Eu gostei Da proposta Mas é uma leitura Bastante lenta Eu acho que o cenário De desilusão De opressão Ele é passado Bem devagar Através do protagonista Mas os dois autores Eles passam bem devagar Pesando cada decisão Do personagem Levando até uma Um final Nada agradável Eu acho que a Narrativa Ela poderia ser Um pouco mais ágil Tirando Alguns elementos Descritivos Que ampliam E fazem o mundo Crescer Esse mundo Do Do Devorados Esse universo De Devorados Crescer Mas ele cresce Em alguns Em alguns elementos Em alguns detalhes Desnecessários Para a trama Eu quero muito Rever Esse Esse Mundo De Devorados Ver mais Sobre ele Ver outras Outras sociedades Ver A interação Das pessoas E desses reinados Mas eu acho que Grande parte Dos textos Explicativos Poderiam ser deixados Para outras Para essas Volume 2 Volume 3 Continuações Ou simplesmente Revisitas A esse universo A leitura Acaba ficando Desnecessariamente Lenta Quando poderia ser Muito mais rápida Muito mais Envolvente A arte Também achei Um tanto quanto Inconstante No geral Eu acho que O O O O O O Ele tem Um Umas Uns desenhos Bastante Detalhistas Muito Eu acho Ela bonita No geral Né Com Detalhe Tanto em Cenário Quanto em Personagens No rosto Dos personagens Olha aqui A cidade Né Do Que se Que se passa Esse universo Mas tem Alguns momentos Que parece Que a arte Foi meio Apressada E não condiz Com o resto Da revista Essa página Foi a que A que menos Me agradou Na questão Dos desenhos Não sei Talvez um tempo Maior Para Entregar Essas páginas Poderia ser Um pouco Um pouco Melhor Dar um resultado Um pouco melhor Mas enfim No geral É uma história Interessante Para quem quer ler Alguma coisa Voltada Para esse Para uma fantasia Medieval Mais dramática E é isso Vou ficar só Com esses três Dessa vez Devorados Boxing Hill E Frankenstein 200 Se vocês leram Comentem Se vocês não leram Tiveram vontade Comentem também Eu quero saber O que vocês acham Desses autores Dessas Dessas histórias E a gente se vê No próximo vídeo Compartilha Porque é sempre bom Compartilhar E fazer o canal Crescer Curta o vídeo Assina o canal Entra no Chapéu do Presto Lá no Facebook Assina o Arroba Presto Gaudio No Instagram Que eu falo mais Sobre filmes e séries E alguns eventos Que eu participo E é isso A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos